A polícia procura os criminosos que mataram um PM em Cubatão, enterro será amanhã. Em Mongaguá, dois presos foram resgatados no centro de progressão penitenciária. Um agente ficou ferido. Mais gente por aqui, mais reforço da segurança. Serão quase 2 mil policiais a mais na Baixada Santista e Vale do Ribeira na temporada. Começou a Operação Verão. O Jornal da Tribuna, deste 19 de dezembro, está só começando com as principais notícias para você. Boa noite. A partir de hoje nós vamos ficar ainda mais perto de você. Novas vinhetas, um novo cenário, a previsão do tempo mais detalhada. Tudo foi preparado com muito carinho para você. Estou muito feliz com a sua companhia e conto com a sua participação para juntos mostrarmos os problemas das cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Daqui vamos cobrar soluções e, claro, também contamos com o seu apoio para mostrar boas histórias. Aquelas que são sempre bem-vindas. Vamos falar agora da expectativa de turistas para a nossa região. Falta pouco para o leão e as cidades do litoral são bastante procuradas. Milhões de pessoas são esperadas nas cidades do litoral. Só em Guarujá, quase 2 milhões de pessoas devem curtir a virada do ano na cidade. E para receber tanta gente, a segurança precisa ser reforçada. E em Guarujá foi lançada hoje a Operação Verão. Sempre na época de temporada, mais policiais atuam nas cidades do litoral. Dessa vez, serão quase 2 mil. É lamentável mesmo. E a gente cobrou também a Prefeitura de São Vicente. E a assessoria disse que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas vai mandar uma equipe lá para avaliar a situação e fazer o conserto. E precisa ser logo, porque pelo menos um motorista já teve prejuízo com o carro quebrado. E aos poucos, vamos colocando as mensagens nos nossos telejornais, porque chegou bastante coisa. A nossa produção não consegue responder todo mundo, mas está de olho no que você manda, até para selecionar o que pode ser reportagem. E a seguir, veja que dois presos foram resgatados nesta madrugada do CPP de Mongaguá. A gente volta já. Em Mongaguá, teve resgate de presos do Centro de Progressão Penitenciária. Nesta madrugada, um agente foi ferido e o Renan Fiusa está na cidade e traz as informações. Boa noite, Renan. Obrigada, Janaína, pela sua participação. Volte sempre que quiser, gente. Fica feliz com a tua presença aqui. E eu mais feliz ainda. Que bom. Obrigada. E a seguir, veja que teve visita especial para as crianças no Hospital Guilherme Álvaro. A polícia continua trabalhando para encontrar os responsáveis pela morte do policial militar Sidney de Souza, morto ontem à noite em Cubatão. Ele foi baleado após tentar ajudar o vizinho que estava sendo assaltado. Os bandidos atiraram três vezes. Ele tentou revidar, mas a arma travou. Segundo a polícia militar, os bandidos fugiram em direção à Vila São José e à Vila dos Pescadores. Imagens de câmeras de monitoramento podem ajudar a polícia a identificar e prender os bandidos. O enterro de Sidney de Souza será amanhã, às 10 da manhã, no cemitério municipal de Cubatão. Dois cachorrinhos do projeto Doutor Awau fizeram alegria da garotada internada no Hospital Guilherme Álvaro. Alegria para essas crianças. Projeto maravilhoso. Esse como o outro do Doutores da Alegria. Muito legal. Isso que muda o clima da criança que está ali adoentada no hospital, né? É muito legal. Bom, vamos dar uma olhada agora nas mensagens que a gente recebeu. Tem mais mensagens aqui na tela. De quem é essa mensagem? Da Ana Paula de Santos. Gostaria de parabenizar a todos vocês por nos proporcionar um telejornal moderno, dinâmico e com muito mais interação. Desejo muito sucesso. Vocês são merecedores. Sucesso sempre a todos. Ana Paula, muito obrigada. Está sendo muito legal para a gente também essa mudança. Tem mais mensagem aqui. Luiz Paulo de Santos. Boa tarde. Parabéns pelo jornalismo e verdade. Que legal. Mas a gente recebeu muitas mensagens. Estou aqui olhando no celular. No Twitter. Não para de chegar aqui. O pessoal falando aqui. O Felipe Almeida. Ficou tudo muito lindo. Parabéns a todos. O Jefferson Santos também. Depois da bela surpresa, maravilha do JT1. Agora é a vez da surpresa do JT2. Valeu, Jefferson. Muito obrigada. Tem também o Guilherme Nascimento. O novo JT2 ficou incrível. O novo cenário e o novo layout ficaram maravilhosos. Parabéns à equipe. Obrigada, pessoal. E desde o JT1 a gente recebeu muitas mensagens. Problemas em diferentes cidades. Pedidos. Nós agradecemos a sua participação. E aos poucos vamos colocar sua mensagem no ar. Aqui no JT2, no Bom Dia Região, que amanhã estreia com tudo, com o Rodrigo Nardelli, com muita prestação de serviços, a partir das 7h10 da manhã. E depois, na hora do almoço, no JT1, sob o comando de Tony Lammers e Tatiana Jorge. Se quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, o número é 99785-8170. Ou marque nas redes sociais VC no JT. Boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho